Por causa de um problema na arcada dentária, a Caroline sente dores fortes na nuca e na cabeça. Ela já colocou uma prótese no maxilar e talvez precise de outra cirurgia. Mas agora descobriu que talvez não consiga terminar o tratamento. Quando eu cheguei para procurar consulta na emergência, a prefeitura, eles me falaram que a prefeitura cortou o benefício. Não tem mais. E é um tratamento importante. E aí eu estou sendo uma das prejudicadas disso. O Crofe, que é referência em traumas e fraturas diversas, tinha há quatro anos uma equipe de cinco cirurgiões dentistas para fazer essas cirurgias de face. Atendia pelo SUS cerca de 100 pacientes por mês, casos de baixa e média complexidade. Na terça-feira, antes do feriado, os cirurgiões dentistas receberam da Secretaria Municipal de Saúde um comunicado de transferência, informando que a partir de agora passariam a atender nos CAIS. A questão é saber se há estrutura para isso nas unidades de saúde já estão sobrecarregadas. O diretor do Crofe diz que os pacientes que chegavam com traumas no rosto já eram tratados aqui e agora terão que entrar na fila de regulação para procedimentos relativamente simples. A recolocação de mandíbula, a queda de mandíbula que fala, tratamentos de dor orofacial, tratamento de alguma parte de urgência de periodontia, de pequenos traumas, estruturas. O presidente do Conselho Regional de Odontologia diz que é o fim de um serviço que era considerado referência. Os CAIS, nós já mostramos inúmeras vezes, não conseguem atender nem a demanda básica. Não tem o material necessário, às vezes não tem o raio-x necessário, às vezes não tem o que o Crofe tem. Então o serviço do CAIS, a gente passou por várias fiscalizações, alguns como CAIS Barrio Goiá, Cândida de Moraes, e nós identificamos que não tem o material nem para fazer o básico, quanto mais um serviço especializado. Não tem, não tem material.